Olá, bem-vindo ao nosso canal e mais uma vez peço a gentileza que se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe. Vamos fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas possível. Quando o rei Davi entrou na arena de batalha, todos acreditavam que ele já estava vencido, derrotado. Tamanha grandeza parecia ter os seus adversários. Ninguém acreditava que um menino franzino, do campo, cuidador de ovelhas, sem conhecimento bélico e experiência militar, fosse sair vitorioso diante do grande desafio. Quando o enfrentamento começou, o maior erro do adversário foi subestimar a força que estava por trás do pequeno homem. O trataram com desdém, acreditando que ele era apenas uma opção solitária e desesperada para quem não tinha mais esperanças de dias melhores. O segundo erro dos adversários foi não ter conseguido terminar a batalha de uma maneira rápida e precisa. Ao invés disso, Golias gargalhou e debochou no alto de sua gigantesca confiança. O resultado, todo mundo conhece, foi uma pedrada no meio da testa. Mas a lição bíblica parece ter caído no esquecimento ou na descrença total. Só que o destino brinca conosco como se fôssemos peças de um jogo de marionetes. O que estamos vendo no Brasil, por incrível que pareça, é uma nova disputa entre Davi e o gigantesco sistema chamado de Golias. Mas esta semana, enfim, conheceremos qual é o verdadeiro tamanho da força desse moderno sistema filisteu, quando será apresentado o relatório com as conclusões das Forças Armadas. Veremos se ele é forte o suficiente para aguentar uma pedrada ou se tombará como o antecessor bíblico. O que sabemos até agora é que teremos um ponto de conflito, pois falar do tema no Brasil está proibido, censurado. Mas estaremos diante de um fato jornalístico e por obrigação de função, todos nós cobriremos o assunto que passa a ser de interesse mundial. E aí, como ficarão as exceções do tribunal? O relatório pelo que foi apurado deverá apresentar anomalias e equívocos, vamos chamar assim, de ordenamento dos resultados, semelhantes ao que já foi apresentado por uma auditoria privada. Diante de um documento agora oficial, muito provavelmente presenciaremos uma posição das autoridades eleitorais. Não é simplesmente dizer, cala a boca, não quero mais falar sobre esse assunto, está tudo encerrado, quem falar sobre isso de novo vai apanhar. Estamos no meio de adultos e o assunto é bem sério. Se forem mostradas mesmo irregularidades, claramente elas estimularão uma reação até justa da parte que foi prejudicada. O candidato que perdeu não vai ficar quieto, calado, obviamente. E nesse caso estaremos diante de um embrólio do tamanho do mundo. Mas o artigo 10 do capítulo 4 dos Direitos Políticos da Constituição trata do assunto dizendo que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Isso está lá, escrito na Constituição. Mas, como disse, veremos o tamanho da força do sistema quando conhecermos o conteúdo do relatório das Forças Armadas e quais serão as suas consequências. De certo, alguma coisa tem de acontecer. O que não se pode é iludir cidadãos de bem, deixando-os sob chuva, frio e sereno, alimentando esperanças sem que nada se faça ou aconteça. Não, isso é desumano. Portanto, o resultado desse relatório tão esperado poderá ser o marco de uma resolução pacífica ou, quem sabe, o que é pior, o estouro completo das artérias fervorosas desse movimento de massa que começa a explodir sob pressão. Aí sim nós vamos ter um problema sério de ordem social. Os veículos internacionais estão dando cobertura diária sobre o que acontece em frente aos quartéis. Não tem saído muito no Brasil por causa das proibições e cerceamento das liberdades de informação. Mas o mundo anda estarrecido com tantos flagrantes de desrespeito aos direitos fundamentais do cidadão. E isso é a água quente que começa a borbulhar. Vamos aguardar o que vem por aí. Estaremos aqui para informar. Se inscreva em nosso canal e compartilhe, por favor. Um forte abraço e até a próxima. 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 Um forte abraço e até a próxima.